De volta aqui com o Beacinha, eu não vou nem perder muito tempo, tá? Já vou logo chamando a vinheta. Chegou a hora da Agenda Cultural. Breno Leal. Ou Breno Cultural. Ou Breno Cultural com a Agenda Leal. Enfim, vocês aí que escolhem. Bom dia. Bom dia, meu amor. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Mais uma sexta-feira. Mais uma sexta com muita animação, viu? Sim. E nessa sexta tem muita coisa, Breno? Tem muita coisa legal também. Sexta, sábado. A gente começa pro pessoal que é fã do Cazuza, né? Eu. Você é fã do Cazuza? É pra mim. Eu também gosto muito do Cazuza. O Valério Araújo, que é considerado o principal cantor, cover do Cazuza na América Latina, vai estar fazendo show nessa sexta-feira aqui em Maceió. Na América Latina o cara é... Isso, ele é considerado o maior cover da América Latina do Cazuza. E aí, além dele, vai ter a banda Jean 80 e o DJ Barão, a partir das 21 horas, ingressos custando 30 reais apenas, pessoal, porque bastante esse cover do Cazuza. Eu separei um vídeo, eu não vou nem falar muito, porque eu achei muito parecido mesmo. Aonde que vai ser? Na Orc. Na Orc. Então, eu já falo melhor os detalhes. Eu quero que vocês vejam esse vídeo, mas vocês vejam como realmente é bom. Eu tô chocada com o Breno, não sei se vocês escutaram, se o microfone tava aberto. De como ele parece, de como a voz também é super igual. Pois é, é o show Cazuza, especial Cazuza, Cazuza exagerado. Vai ser na Orc, nessa sexta-feira, a partir das 21 horas. Se você gosta, fica aí essa super opção pra você. Pois é, interpita. Vamos lá, próxima. E aí, a Balsa Nova tá completando 60 anos. E pra comemorar, né, essa é a data mais que especial, o Ilmar Aújo também vai estar fazendo super show nessa sexta-feira. Maravilhosa. Pois é, vai ser lá no Vila Chamusca, com a prestação da Wilma. Alguns pratos clássicos da gastronomia também vão estar sendo servidos, tá? A gente junta música boa com comida boa, não tem coisa melhor, né? Tem como dar errado essa combinação, galera? Eu acho que não. Pois é, não tem. A partir das 21 horas, aí você pode reservar mesas, né, pra quatro pessoas. Então, junta os amigos, junta a família, junta o namorado, junta, sabe, os conhecidos e leva pra ouvir o Wilma e comer música boa. E as reservas vocês podem fazer através dos números 999931050 ou pelo e-mail chamusca.hotmail.com Então vamos lá, Daniel, vamos conferir um pouquinho de um Ilmar Aújo? Vamos lá. Só pra vocês que eu gostinho aí. Bom demais, né? Se animar, se empolgar, pra curtir o Ilmar. A outra dica, Mara, é que agora o pessoal vai poder descobrir os segredos do fundo do mar. Segredos que só os navegantes, os mergulhadores, só eles sabem, né? Agora o pessoal vai poder descobrir também. Agora tá pra todo mundo, todo mundo pode saber. Pois é, o Shopping Pátio Maceió, que tá lá na parte alta da cidade, traz pela primeira vez a atração Mar, Mistérios e Aventuras. É um evento gratuito, né? Uma exposição gratuita com a proposta de fazer com que o público de todas as idades tenha a sensação de estar no fundo do mar. Olha aí que legal. Muito bom. Tem coisa mais lúdica? E aí, esse evento, ele fica no shopping até o dia 16 de setembro, então ainda tem um tempinho pro pessoal ir. de segunda a sábado, das 10 às 22 e aos domingos, das 10 às 21. Ou seja, vai-se embora aí de graça. A criançada com certeza vai amar, né? A gente tem muitos papais e mamães que nos assistem, então com certeza eles vão amar descobrir os segredos do fundo do mar. Os segredos do fundo do mar. Eu fiquei curioso. Eu fiquei curioso. Eu fiquei curioso. Eu também fiquei curioso. E a gente recebeu o convite da Algo Mais, que faz assessoria de imprensa lá do Shopping Pátio. Convite lindo. E eu fiquei também super curiosa. Vou, inclusive, tentar dar uma passada por lá nesse final de semana pra ver. E aí a gente pula pro sábado. Acabamos com a sexta e a parte do sábado. Parte do sábado. Porque lá, agora a gente começa com a dica pro interior também, né? A dica da terrinha de Mara, de Araciraca. Ah, eu gosto. Eu gosto com a tempo interior, viu? Porque tem muita gente que assiste a gente pelo Gazeta Web e pelo aplicativo. Eu sei disso que a galera fica falando comigo. Então, olha aí, interior, terrinha, Araciraca, se liga. Pois é, porque no sábado rola a segunda edição do Rock City Araciraca, que vai ser no estacionamento do Garden Shopping, lá na cidade. E aí vai ter CPM 22. É sério? A banda, a banda, a banda. A banda CPM 22. Que top. A gente tem até um vídeo da banda aí. Tô tá pensando em ir pra Araciraca agora, nesse final de semana? Pois é, o Valério Cazuza, que se apresenta aqui em Maceió, na sexta, também vai se apresentar. Vai estar lá no sábado. Isso, vai estar lá no sábado. Aí vai ter Vibrações também, banda daqui de Alagoas. E as locais Casa da Mata e Terapia, que são bandas do lado de Araciraca mesmo. Como eu vi que a Mara ficou empolgada com esse negócio de CPM 22, só do som aí pra gente ver esse vídeo. Só do som. Quem não lembra, né? É um hino. É um hino. Uma música, não. Um hino da adolescência. Quem nunca sofreu ao Sábado CPM 22, não sabe o que é sofrer. Eu não sei. Mentira, talvez saiba, né? Eu não ouvi, né? Porque... Ok, Brenna, eu entendi que você quer dizer que você é muito jovem, tá? Mas só que isso é mentira, porque Lara... Lara ouve. Lara ouve. Lara sabe do que a gente tá falando. É porque lá em Petrolândia... Lá em Petrolândia eu sofri com calcinha preta, limão com mel, desejo de menina, garotinha manhosa. Era diferente. As coisas mudam. Vamos lá, seguindo. Seguindo. Aí só reforçando, a partir das 20 horas, no estacionamento lá do Garden Shopping, os ingressos ele tem camarote, front stage, aí você escolhe o melhor e eles podem ser comprados na internet ou na loja fórum. É isso. E aqui em Maceió... Aí agora a gente sai interior, vem pra Maceió. Pra Maceió, é dia de dar um miyache. Hashtag miyache. Miyache. Vai ser na Orc, muito sertaneja, essa música que a gente gosta muito, né, sertaneja, o forrózinho. Sim, sofrência. Aquela sofrência boa e quem vai tá comandando aí a sofrência é o Paulinho Balbino e o Orlandinho Farra. Tá fazendo um super show lá na Orc nesse sábado. A partir das 22 horas, os ingressos deles custam 30 reais, pode ser comprado lá mesmo na hora. Baratinho, né? Agora a galera curtiu o sábado. Um curto de boa. Muito bom. Mais informações, 3028-8662, que a gente tem um vídeo do Orlandinho pra rodar. Fala, peraí. Pra dançar É fácil, vou ensinar. Bocha a mão no joelhinho e se prepare. Prepara, prepara. Eu acho que eu vou ter que falar com a diretora de jornalismo desta TV. Mãe empolgadíssima Eu aqui Gente, se alguém pegou essa imagem Reputação, né? Foi rapidinho, apareceu aqueles anúncios, né? Ah, ele ia falar o nome da marca Fazer propaganda, né? É, mas a galera doce assim Foi rápido, mas foi bom Você viu aí que a apresentadora animou Imagina vocês no sábado lá Imagina, vamos lá Eu vi que tem muita coisa ainda Sim, tem muita coisa No Maikai, também no sábado A gente vem com a Nica pra tarde Porque às vezes o pessoal gosta de sair já à tarde, né? Sim, matinezinha E aí a gente tem banda Nosso Tempo Banda Afarra e Tobias Chagas Animando a galera lá na Chaparia Isso é muito bom A partir das 16 horas Será acobado o Corvéia A gente tem um vídeo da banda Afarra Aí, dá pra rodar? Joguei na tela Afarra Sábado, à tarde, no Maikai Aí Também Só pra dentro é o maior desperdício Seu amor Pode estar No seu lar O amor É o calor Que aquece A alma O amor Tem sabor Pra quem bebe a sua Água Joga Olha aí, galera da Afarra Saudade, gente Saudade Já chamou tudo Vou providenciar isso aí Providenciei Providenciei Eu não aceito É Seguindo, Breno Vamos lá, próxima Seguindo Já tô aqui de olho na hora, né? É, correr A Blogueirinha de Merda Isso pra vocês não estranham o nome Porque esse é o nome dela mesmo Blogueirinha de Merda Oi, meninas, tudo bom? Tudo bom? Vocês viram nos últimos meses, né? Isso Falando muito Tudo bom Tudo bom? Vem da Blogueirinha de Merda É uma sátira, né? Que ela faz as blogueiras O jeito que as blogueiras fazem seus vídeos Cuidam das redes sociais Enfim E aí acabou ficando muito famosa A Blogueirinha de Merda, né? Muito, gente E ela fica bem assim, sabe? Tipo É porque essa blusa aqui Ela não tem no Brasil, né? Não tem no Brasil Essa maquiagem que eu tô usando Ela não tem no Brasil Mas quem sabe Vocês possam estar achando Em alguma loja Não sei se a câmera tá focando Não sei se tá focando Não tem Blogueirinha de Merda no Brasil Mas tem em Maceió Mas tem em Maceió Nesse final de semana Pois é Nesse sábado ela vai estar vindo Ela é tão internacional Que vem aqui pra Maceió Maceió Maceió, né? Maceió, que boa vida Maceió Que aí ela vai vir animar tudo Pessoal da festa Da segunda edição Da festa censurada Que vai rolar na Joy Club Que fica lá no Jaraguá E aí vão ter vários DJs, né? Além da Blogueirinha de Merda Serão vários DJs Em dois ambientes Nossa Tem o ambiente iluminati E tem o ambiente Gente Iluminati, pesado, né? Quem será que vai para esse ambiente? E tem o ambiente Não tem no Brasil Maravilhoso O que não tem no Brasil Pois é E aí são vários DJs Em cada um desses ambientes E eu pesquisando Vi que além da Da Blogueirinha Vai ter Dani Bond Também Rainha do Jacintinho Meu amor É só essa parte da música A gente pode cantar É, o resto da gente não pode falar Essa gente é censurada É censurada Censurada, não pode não E aí essa animação Toda no sábado lá na Joy A partir das 22 horas Os ingressos eles custam 45 reais 30, 40 Dependendo da área Que você escolher E aí tem um match Também para quem quer tirar foto Com a Blogueirinha Enfim, com todo o pessoal Tudo pode ser comprado Pela internet Ou no stand do Viva Lagoas Ou ainda você pode ligar Para o 988-56-3057 Aí você tira suas dúvidas Vê onde você pode comprar Você pode pegar ingresso Com alguém Enfim Tem algum vídeo? Temos vídeo Temos um vídeo sim Da Blogueirinha Tem, rapidinho gente Solta aí Só alguns segundinhos Censurado o nome Vamos ver Um teaserzinho Que a gente está aqui Correndo já com o tempo Aí, joga aí Rapidinho Joga aí na tela Oi meninas Voltamos 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 Breno, vamos aqui Qual que é a próxima? A próxima a gente tem A da Santinha Não sei se você gosta do Você já lembra de Dona Santana? É, mas vamos rápido Eu vou correr Vamos cada hora Corre, corre, corre É a festa Baile Santo Paredão Edition Vai ter muito funk Trap, hip hop Twirk, pop E pancadão Com vários DJs Que a galera Das festas alternativas Daqui de Maceió Já conhece Tudo isso lá no Oráculo No Oráculo A partir das 23 horas No sábado Os ingressos deles Custam 30 reais Podem ser comprados Pela internet No Tá aí na tela, gente Isso Olha aí No Maceió Tattoo Ou no Clube Melissa Que fica lá no Maceió Shopping Aí se você ficou Com alguma dúvida Você liga no 99611 1726 Pega todas as informações E tudo certo E acabei de ver aqui Que além dos DJs Vai ter também Maju Shani Maravilhosa 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 Maju Shani também Vai estar lá, tá gente Baile Santo Corre pra você aproveitar É isso, Baile Santo Isso mesmo Twerking TV Art Você já fica com vontade De começar a dançar Serrúvio É Twerking Corrigiram já aqui Eu falei como, hein? Eu sei lá Tweet Eu falei Tweet É Tweet, é Twerking Ok Pronto Falamos do Baile Santo Vamos embora, viu galera Que vai ser muito bom Qual que é a próxima? A próxima é pra galera Que tem disposição Pra curtir 20 horas De uma festa Jesus Você tem essa disposição, Mara? Não, a minha idade não me permite Pois é, é a festa Love, Smile Gostou? Vamos tirar o Baile Santo Que a gente mudou Love, Smile, Dance Land Pra galera que quer curtir uma rave Nesse final de semana Também tem essa dica no sábado Deixar os problemas pra trás Renovar suas energias Eles são vários DJs De vários lugares daqui do Nordeste Não só do Nordeste Tem gente de São Paulo também Começa às 16 horas Na pousada Vila das Palmeiras Que fica na rodovia AL101 Norte No bairro de Ipioca Ipioca Eu ia falar isso, né? Com um super cenário Exatamente, lindo Você já entra no clima, né? Só com cenário, né? Os ingressos, eles custam 60 reais Podem ser comprados pela internet E também estão sendo vendidos Nos combos de bebida, né? Pra aquela galera que quer beber também Vender os combos E aí mais informações Nas redes sociais Que a gente Vocês entram lá E fica por dentro O que vai falar O número de evento é Love, Smile, Dance Land Isso mesmo Mas não dica pra você Partiu domingo Partiu domingo É que o Afro... O coletivo Afrocaité O coletivo Afrocaité Vai fazer mais um ensaio aberto, né? Pra o pessoal que quiser acompanhar A gente sempre tá trazendo Essas dicas culturais também Pra galera de casa Exatamente E aí mais um ensaio Cheio de atrações, né? Cheio de atrações Como normalmente é Tem roda de conversa Com o mestre Jurandir Bozo E Edir Ribeiro Que também vão se apresentar Além disso Tem projeto Jogando e Aprendendo a Viver Com o mestre Sandro Santana Vai ter bazar Vai ter comidinhas É aquela batucada Que a gente gosta, né, Lara? Aquela batucada Tradicionalíssima O coletivo se apresenta Com a Naná Martins Maravilhosa A Lara tá aqui Passa essa informação pra gente Passa na fila pra gente É a partir das 14 horas No domingo Na sede do coletivo Que fica lá na rua Barão de Jaraguá Número 381 E o melhor Gratuito 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 Pra você curtir bem muito Agora Cinema Vai falar aí a dica Vamos pro cinema A dica desse final de semana Que estreou ontem Nos cinemas de todo o Brasil E aqui em Alagoas É o filme O Protetor 2 Que é com o Denzel Washington Maravilhoso O Denzel Que eu cheguei do meio Falando assim Não, coloca o Protetor Com o Denzel Já já A gente fala um pouquinho Do filme Vamos só rodar um trecho Do trailer Só um trechinho Bota aí Ah O seu cartão não passou não Entra Não quer saber Se ela chegou bem em casa Eu quero as câmeras Celulares Tudo que usou Pra gravar o que fez com ela Hoje à noite Você bateu na porta errada Vem cá Já viu Star Trek Sim senhor Não esquece de me dar Cinco estrelinhas Tá bom Sim senhor Rapaz Quem que não daria Cinco estrelas Pra ele Super Um pouco de pressão Um pouco só Breno Conta a historinha Rapidinho Pra pessoal Pois é O protagonista Que é o Robert McCall Ele trabalha como motorista E ajuda algumas pessoas Em alguns problemas Que elas passam Eu vi esse trailer Inclusive Na última vez que eu fui no cinema Que foi algum filme Que a gente falou aqui na agenda Eu não lembro qual foi Se eu lembrar eu falo no final Eu também vi esse trailer no cinema E aí um dia Ele coloca uma mulher No carro dele E ordena que ela leve Até a sua casa E aí percebendo Que ela foi violentada Ele resolve ir atrás Do homem que a violentou Com a desculpa Do cartão de crédito dele Não ter sido aceito E aí pouco tempo depois Ele descobre que Susan Uma das poucas pessoas Que sabe nos seus atos Como vigilante Foi assassinada Então ele é uma pessoa Que faz justiça Que faz justiça com as próprias mãos Justiça com as próprias mãos Pelas outras pessoas Isso E aí ele tem uma grande amiga Que é assassinada Muito provavelmente Justamente uma vingança Por esses atos dele De fazer justiça com as próprias mãos E aí a história desenrola Toda a história vai ser desenrolada A partir daí Que agora mexeu com alguém dele Agora mexeu com alguém dele Então deve ser muito bom Essa é a nossa dica Do cinema da semana pra você Breninho, obrigada Até semana que vem Até semana que vem Mas sexta-feira tem mais E você que tá aqui Fica aqui comigo A gente se encerra juntos Muito obrigada Pela sua presença Pela sua companhia Mais uma semana Juntinhos Grande beijo Maravilhoso final de semana Pra você Quem for de curtir Curte Quem for descansar Descansa Tudo isso Claro, sempre Com muito juízo E muita consciência Tá? Certo Do que você tá fazendo Que não vai prejudicar nada Nem ninguém Nem muito menos você Exatamente Beijo Tchau, tchau Um ótimo final de semana Segunda-feira ao vivo A gente volta a se encontrar Nove e meia da manhã Aqui na telinha da TV Mar Até sexta